Música Te tanto levar, prechada do teu olhar Meu peito até parece sábio que Talva de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais que bala de carabina Que veneno estriguina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento Teu olhar mata mais que bala de revolver Música Parece sábio que Talva de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais que bala de carabina Que veneno estriguina Que peixeira de baiano Teu olhar Teu olhar mata mais que atropelamento Teu olhar Teu olhar mata mais que bala de carabina Teu olhar mata mais que bala de carabina